E agora chegado o momento em que a nossa nova médica, aqui na nossa paróquia, vai precisamente fazer uma pequenina oração de ação de graças. Achei interessante porque, quando falámos sobre o assunto, foi há pouco tempo, o que ela dizia, estava aí na terra e fora de algum trabalho qualquer, tinha que entregar, e em que ela dizia-me assim, mas se eu posso mandar aquilo que eu vou ler, e eu disse, Senhor Rita, não há necessário, disse-me agora que é meia folha de A4, mais importante do que aquilo que ela vai dizer, ou rezar, é de facto a duração com o que ela coloca. E acho que ela está bem, acho que sim, pode ser um solo desses, penso que sim, enquanto o que ela dizia, e eu de repente, se passaram seis anos, quando me entrei pela primeira vez, eu disse, desculpa, naquele anfiteatro de anatomia, para a sessão ou para oito, alguém que na altura andava no sexto ano disse, meus amigos, isto vai ser sangue se for e lá virou-se, e não nos enganou. E é por isso que aqui estou a ver, para a notícia, Senhor, para te agradecer, para agradecer a família que tenho, porque sem eles nada disto tinha sido possível. De nada serve a inteligência, se ela não for alimentada, educada, estimulada e bem formada todos os dias. Os amigos, portanto, estiveram sempre lá que eu precisei, para me fazer rir, para me apoiar, para me motivar. As pessoas especiais que me colocaste no meu caminho. Obrigada por nunca me teres deixado perder a força e a determinação, por nunca me teres deixado desistir quando parecia não haver solução, por nunca me teres deixado de que fosse abaixo nos momentos mais difíceis, por me teres dado bem, porque só preciso desistir de desespero e desilusão. E acima de tudo, obrigada por não me teres deixado de perder a fé. Como alguém que eu conheço costuma dizer, se eu não vá lá, como eu disse, não fui. Obrigada também pelos momentos bons, pela oportunidade de aprender, de crescer como pessoa e como profissional. Conhecer pessoas fantásticas que nos ensinam, motivam, me inspiram, porque trabalham com paixão todos os dias do evento próximo. Dá-me, senhora, sabedoria. E não digo só o conhecimento técnico que vou precisar para o desempenho da minha profissão, mas sabedoria para seguir o meu caminho com dignidade, com verdade e princípios, com determinação e, acima de tudo, com respeito pela individualidade, pelos valores, pela saúde e pela vida dos outros. Aplausos 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 Amém.